Boa noite a todos os companheiros presentes. Eu, antes de saudar a mesa, eu queria... Fui procurado agora em instante, foi uma quebra de protocolo rápida aqui pelos companheiros taxistas que trouxeram aqui uma placa, uma homenagem para ser entregue ao presidente nacional da CSB nosso presidente Antônio Neto pela luta que ele vem desempenhando, apoiando os taxistas nesse momento tão difícil que a categoria está passando. Vicente. Boa noite a todos vocês aqui presentes, companheiros e companheiras aqui nesse momento tão importante que é o Congresso. Primeiro, é o acontecimento da CSB no Estado do Ceará. E eu queria cumprimentar aqui a mesa através do nosso presidente Neto e cumprimentar aqui o nosso ex-governador, ministro da Fazenda, Ciro Gomes. É uma honra que está ao lado dele aqui e dizer, Neto, é uma lembrança, Neto, é uma lembrança de uma padronização de um táxi que é considerado a padronização mais bonita do Brasil, que isso é feito pelo melhor prefeito da cidade do Estado do Brasil, que é o Roberto Cláudio. A padronização que ele colocou no estáxi. Isso aqui é uma lembrança dos taxistas do Estado do Ceará. Essa homenagem a você de defender não só os taxistas do Estado do Ceará, mas do Brasil todo, essa luta que nós estamos batalhando lá no Congresso para que a gente saia vitorioso nessa campanha em relação ao projeto de lei 28-2017, que é regulamentando todos os aplicativos digitais que tem no Brasil, para dar condições aos taxistas do Brasil, trabalhar e ganhar o seu pão de cada dia. Então, é isso. Essa homenagem, já falei, leva todos os nossos taxistas do Estado do Ceará, essa é a lembrança para você. Obrigado. Se eu já tinha os taxistas do coração, agora eu vou ter na minha sala. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Ex-ministro Ciro Gomes, Na sua pessoa e na pessoa do presidente nacional da SESB, Antônio Neto, quero cumprimentar aos que compõem a mesa. E trazer aqui um abraço de agradecimento a todos e todas as companheiras de diversas categorias, de diversos municípios do Estado do Ceará, que aqui estão presentes no Congresso da SESB. Vou ler aqui para que os companheiros tomem conhecimento das entidades que estão participando do nosso Congresso de Fundação da SESB Ceará. É um total de 58 entidades entre federação e sindicatos. 58 categorias aqui representadas. Federação dos Contabilistas do Norte e Nordeste, SIND Arruma, Sindicato dos Trabalhadores em Mercadoria de Chaval, Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado do Ceará, Sindicato dos Arrumadores de Fortaleza, Sindicato dos Contabilistas do Ceará, Sindicato dos Despaixantes Documentalistas, Sindicato dos Vendedores de Veículos e Consórcio do Estado do Ceará, Sindicato dos Fonoaudiólogos, Sindicato dos Guardas Municipais, Sindicato dos Oficiais de Justiça, Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Ceará, Sindicato dos Policiais Federais do Ceará, Sindicato dos Vigilantes do Estado do Ceará, Sindicato dos Trabalhadores em Transporte do Estado do Ceará, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Aratuba, Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Radiologia, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Constituição Civil, Sindicato dos Trabalhadores da Extração do Sal de Camusim, Sindicato dos Comércios de Minérios e Derivados de Petróleo, Sindicato dos Trabalhadores em Saúde no Município de Fortaleza, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais do Estado do Ceará, Mova-se, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Acopiara, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Boa Viagem, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cascavel, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pacajus, Sindicato dos Trabalhadores em Fiscalização e Manutenção Viária de Fortaleza e Região Metropolitana, Sindicato dos Vigias Portuários, Sindicato dos Portuários do Ceará, Sindicato Senalba, Sindicato dos Trabalhadores na Cultura do Estado do Ceará, Sindicato dos Estivadores, Sindicato dos Administradores do Ceará, Sindicato da Agricultura Familiar e Trabalhadores Rurais de Icó, Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar de Lavras da Mangabeira, Sindicato dos Condutores e Autônomos Rodoviários de Sobral, Sindicato dos Contabilistas de Ibiapina, Sindicato dos Contabilistas da Zona Norte do Estado do Ceará, Sindicato dos Trabalhadores e Empregados em Funerárias e Cemitérios do Ceará, Sindicato dos Médicos Veterinários, Sindicato dos Mototaxistas de Fortaleza, Sindicato dos Mototaxistas de Sobral, Sindicato dos Pescadores do Ceará, Sindicato dos Profissionais em Química do Estado do Ceará, Sindicato dos Servidores Municipais de Açaré, Sindicato do Serviço Público e Defesa Agropecuária do Estado do Ceará, Sindagre, Sindicato dos Taxistas de Cariri, Sindicato dos Taxistas de Crateus, Sindicato dos Taxistas de Russas, Sindicato dos Taxistas Autônomos do Estado do Ceará, Sindicato dos Trabalhadores Domésticos, Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar de Nova Olinda, Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público na Guarda Municipal, Sindicato dos Trabalhadores em Movimentação de Mercadoria do Estado do Ceará, Sindicato dos Portuários de Camusim, Sindicato dos Trabalhadores Portuários do Ceará, Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais de Camusim, e Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Escolar do Estado do Ceará. Peço uma salva de palmas a todos esses sindicatos e entidades aqui presentes. companheiros, a nossa palavra, ela é basicamente de agradecimento por esse momento tão importante que nós estamos vivendo aqui no Estado do Ceará. Quero agradecer a cada um dos companheiros que estão nessa luta conosco. A CSB hoje realiza o seu congresso de fundação no Estado do Ceará. É um orgulho muito grande para nós, trabalhadores e sindicalistas do Estado do Ceará. Companheiros, isso que está acontecendo hoje aqui, esse marco no movimento sindical cearense, não tenha dúvida, ele só está sendo possível graças a esse grande apoio, a esse grande comando que a CSB tem a nível nacional. A executiva da CSB nacional nos oferece, aqui no Estado do Ceará, na pessoa principalmente do nosso presidente Antônio Neto, as condições para que nós possamos organizar a luta da classe trabalhadora no Estado. Isso que está acontecendo hoje aqui é por conta desse apoio, dessa força, dessa central, dessa executiva nacional e sua, presidente Neto, que não mede esforço para estar presente em qualquer lugar do Brasil para defender a classe trabalhadora, para defender a bandeira da CSB. E com certeza, só é possível porque cada companheiro aqui contribuiu para esse momento. Porque, quero lembrar, não é a central sindical que escolhe o sindicato para trazer e filiar. não. E sim, o sindicato, a federação, a confederação, é quem escolhe a central a qual ela quer pertencer. E graças a esse trabalho, graças a essa responsabilidade de cada sindicalista desse Estado, o compromisso com a categoria em construir uma CSB forte e atuante na defesa da classe operária, em defesa dos trabalhadores, nós estamos conseguindo hoje, está vivendo esse momento histórico no movimento sindical cearense. O momento é delicado. O momento é muito delicado. Estão tentando passar o trator por cima dos trabalhadores. está aí a bendita das reformas que eu não chamo de reforma e sim de contra-reforma, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Porque ela tira os direitos conquistados dos trabalhadores desse país com muita luta e com muita determinação. não podemos dar o nome de reforma. Porque quando falamos em reforma a gente entende que a coisa é para melhorar. Não conheço ninguém aqui que diga vou reformar meu carro e minha casa e quebre tudo. Não. A reforma é para melhorar. E essa que está aí está arrancando, massacrando o trabalhador brasileiro, o homem do campo e o operário. E nós temos a obrigação moral e o dever enquanto sindicalista, enquanto representante da classe trabalhadora, da nossa categoria a qual fomos eleitos nas nossas bases, de lutar contra esse desmonte que aí está. Porque, companheiros, quanto mais negras são as noites, mais brilham as estrelas. A ditadura militar com as suas famigeradas exceções de torturas não conseguiu calar os trabalhadores e o povo brasileiro e a juventude. E não será esse governo impopular, esse governo traidor que se instalou em Brasília, que vai calar a classe trabalhadora nesse país. Nós lutaremos até o fim dos nossos dias para defender a classe trabalhadora e a soberania nacional. Quero agradecer mais uma vez de todo o coração, desejar um excelente congresso a todos e digo que nesse congresso nós sairemos fortes e fortalecidos com o seguinte intuito, de não abrir mão e defender os direitos às conquistas já existentes e com o firme propósito de buscar ampliar as conquistas da classe trabalhadora porque essa é a missão de um verdadeiro sindicalista. Muito obrigado, muito obrigado de todo o coração a todos e tenham todos um excelente congresso.